Diziam que se faziam numa galinha, num colo, mas aquilo diziam que se fixam uma galinha ali, assim, de noite, e atiravam com uma pedra ou com um pau e se apanhassem, aleijava-se. Depois já se descobria quem era, mas quem é que atirava? Ninguém. Não, mas diziam, diziam que às vezes atiravam as bruxas e que partiam meias, meias eram um braço. E depois puxou-te o dia que aquela mulher, aquela bruxa, estava de braço partido. E depois diziam, olha, aquilo partiu o braço ontem à noite, foi eixa. Era eixa. Era assim que diziam. Mas antigamente diziam que havia muita bruxa, muito, muito. Uma vez estávamos a dormir com a minha avó, que a minha avó estava com as ovelhas no curral, e eu estava, era a garota, e dormia com a minha avó. E depois de noite, como não havia quarto de banho, não é? Aquilo que não havia quarto de banho, dizia a avó, avó, eu queria urinar-lhe. Ah, abre a porta e vai, vai ali à rua. Pois é, urinar, queres mijar. Não, é, urinar, mijar, pronto, vai. E diz, vai ali à rua. Havia lua, e eu quando saí da porta, vi uma galinha ali a escravar ao pé do cemitério. Nós morávamos no pé do cemitério. E diz-lhe, avó, eu estou com uma pita. E a minha avó diz, ah, dentro, para que arrecer a porta? Minha avó já sabia, era uma bruxa que ali estava, pronto. Era lá estava, era quem faria mal. Não, eram mais impitas. Sim, eram mais impitas. E pretas? Não. Não, minha mãe fala delas pretas. Pretas? Não, mas eram pretas. O quê? As pitas. Não, 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 não era preto. Não era preto, era o outro preto.